O que é que é que é que é o meu peito? Eu quero lá estar E vais perceber que o santo que eu procuro sempre foi ver Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorris É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só ao teu Eu quero estar ao pé de ti Para sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao teu lado